Mas vou passar o teu cabelo, eu vou fazer tudo te matar DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão Mata, 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 mata Deixa eu passar, deixa eu passar Toma, Toma... Tem que ser divulgadado Tem quem ser divusetado Toma, 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 toma Mas vou puxar o teu cabelo e vou fazer tu te matar DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão Toma 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 Tom E quem sai de você tá?